Falando em Cruzeiro no Mineirão, hoje tem Chapecoense pela frente na Primeira Liga. Primeira Liga! Um confronto equilibradíssimo, mas não é nesse futebol e aí não. Nele, Rafinha e Robinho dominaram geral. Não teve pra ninguém. O equilíbrio está é na disputa entre Cruzeiro e Chapecoense. Desde 2012, as duas equipes se enfrentaram seis vezes. Com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. Para mudar isso, mesmo com o apelo emocional da partida, já que esse será o primeiro jogo oficial da Chape fora de Santa Catarina desde a tragédia, o torcedor Celeste vai preparar homenagem, mas quer ver um time forte em campo, como esse daí, do futebol. E quem entrar pra jogar no Mineirão, sabe da responsabilidade. Todo mundo sabe que o que aconteceu deixou todo mundo muito triste. A gente sabe que é um momento difícil, mas a gente, depois que rola a bola, a gente esquece tudo e procura sempre vencer a partida. Vencer esse confronto? Não, não do futebol, mas o equilibrado entre Cruzeiro e Chapeco, além de deixar o time de mano na liderança da Primeira Liga, dá ainda uma moral e tanto para as outras competições. E a gente vem nessa batida aí, trabalhando forte, na pré-temporada todo mundo trabalhando, se dedicando, procurando buscar o seu espaço. Então a gente fica feliz e todo mundo que tem sua oportunidade de entrar, entra, procura o seu melhor. Então isso é muito importante, para deixar o grupo mais qualificado, muito mais forte ainda, para a gente frutar essas competições. Pois bem, Sérgio, então como está o Cruzeiro em relação à Primeira Liga? É só uma preparação também? Ou quer ganhar? Não, o Cruzeiro quer ganhar. Qualquer campeonato que o Cruzeiro está participando, ele quer vencer, independentemente da competição. Mas hoje o Cruzeiro vai com aquele time alternativo, viu, Léo? Como eu falei aqui ontem, vai com o time alternativo, titulares que vão jogar hoje, só o Alisson que ganhou a posição do Rafinha, o Manuel e o Rafael que vem jogando, mas o Fábio já volta a treinar também e deve ocupar o posto de titular. Por quê? Porque o Mano Menezes tem essa política, como os outros treinadores, grandes treinadores do Brasil também têm. Ele saiu por contusão, não por problemas técnicos. Então o Fábio deve voltar. Aí eu pergunto aí para a torcida Celeste, né? Você, torcida Celeste, prefere o Fábio ou o Rafael hoje? O Fábio é nosso ídolo, foi o que mais vestiu a camisa. Né, Léo? Até aí para a gente fazer uma enquete depois nisso aí, né? É, mas aí no caso, hoje... Depois. Já passou, né? Depois. Podemos fazer amanhã? Bom, podemos fazer aqui no... Aqui agora é. O pessoal vai mandar opiniões pelo Twitter, né? Onde há muita participação. Está vendo? O Cristian Araújo tem informação de montão aqui no Alterasportes. Daqui a pouquinho vamos falar do Lucas Prato, que o Fábio está apurando ali durante o programa. E aqui o Cleivion Santos, lá de Unaí, super ligado no Alterasportes. Pois bem, então o pessoal que está vindo para BH, e o pessoal que mora na Grande BH, pode e deve ir ao jogo hoje, né, Serginho? Sem dúvida. E pode ser convidado ao Alterasportes, que eu tenho esses ingressos aqui para sortear pelo 3209-9001-3209-9001-1. Serginho, está confiante nesse jogo com a Chapecoense? Muito, Léo. Os dois com reservas e tudo mais. Muito confiante. Então vai ser fácil. O time do Cruzeiro é muito... Vai ser fácil, Ronaldo? Não vai ser fácil, não vai ser difícil. Ô, Léo, fala a verdade, a Chapecoense é um time novo, né? Um time novo, né? Renasceu da cinza, parece o Fênix, né? Renasceu da cinza. E é óbvio que esses jogadores que estão lá atuando, eles vão querer mostrar o valor que tem, né? E a Chape tem aí uma imensa torcida em seu favor. Acho que o Brasil inteiro está torcendo para a Chapecoense. Agora, interessante o que o Serginho falou, a questão de justiça, né? A questão de justiça. Já que o Alisson voltou, porque ele estava jogando, machucou e obviamente recuperou e tem a possibilidade de jogar, o Fábio é a mesma coisa. Não precisa de inquérito nenhuma. O Fábio, ele é soberano lá no Cruzeiro, vai voltar com certeza. Agora, eu vou tramelar um pouquinho aqui. A Chape vai esquentar para o Cruzeiro hoje. Fala então, tramela rápido, zingasga, rapaz. 1x0 para a Chape. É? Olha, você está humilde demais. Estou bom com o Cruzeiro hoje. Não, que isso. Deixa eu dar um recado para o Man, para o Vicentinho, para todo mundo. Gente, vocês gostam de imitar o Galo, a gente sabe disso. Só que se a gente ficar poupando o time, a gente faz para a Libertadores. Vocês não estão nela, gente. Não estou entendendo. Pouparam contra o Tricordiano, vão poupar. Para quê? Vocês não disputam nada, gente. Só está no início. É, ué. Não está no início da competição. Ó, Chape hoje 3x1. Vamos, vamos, Chape. 3x1 hoje para a Chape. Vem para o lado de cá. Vem para o lado que interessa, o lado azul da bancada, o lado que sabe das coisas. Cruzeiro 3x0. Me desculpe, Chape. Me desculpe, Brasil. Mas Cruzeiro 3x0. E homenagem a Helena, filha do Léo Bandeira, que nasceu hoje. Um abraço para você, Helena. Um abraço para o Léo. Mais uma cruzeirense, mais de os quatro costados aí na praça. Aniversário do doutor Lázaro Cândido da Cunha, diretor jurídico do Galo também. Um grande abraço. Parabéns.